É isso aí, Cláudio. Eu estou aqui com a Nisse Pimentel. Estou até concedendo a mão aqui. Ela já tem mais de 20 anos de carreira. Um talento aqui de Linhares, um talento musical. Mas é lógico, eu vou deixar ela começar cantando. Louve, adora e exalte aquele que veio salvar. Entregou sua vida para nos libertar. Se entregou por amor naquela rua de cruz. Reconheça agora o sacrifício de Jesus. Louve, 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 louve a Jesus. Louve, 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 louve a Jesus. É, já deu até para perceber um pouquinho. O pessoal já entendeu qual é o ritmo musical, o gospel. E o mais interessante da Nisse. São todas músicas autorais. Já são três CDs, não é verdade? Mas não começou hoje, né, Nisse? Já tem bastante tempo. Não, não, não. Realmente, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falando um pouquinho do meu trabalho. Enfim, já são mais de 20 anos aí na estrada, cantando, adorando a Deus. Através desses CDs, dessas composições que Deus também me abençoa. E para mim, é um prazer muito grande. É algo que eu gosto muito de fazer. Então, vamos contar mais um trecho de uma música. Mas uma música, seja a Toral Sul, que não pode faltar nos seus shows. Infelizmente, agora não está tendo shows, né? Exatamente, exatamente. Mas daqui a pouco a gente vai falar uma boa notícia aqui. Está difícil. Mas vamos de música antes? Bora! Que tudo seja para exaltar o teu nome. Leão de Judá, a Ti, eu ofereço a minha vida, a minha gratidão, por ter morrido em meu lugar. Senhor! Que tudo seja para te adorar, que tudo seja para te adorar, que tudo seja para exaltar o teu nome. Leão de Judá, a Ti eu oferto agora o meu louvor, a Ti eu ofereço a minha vida, a minha gratidão. Talento como cantora também, como compositora, né? Mas como a gente já tinha brincado aqui antes, com essa pandemia, também a Nisse também ficou distante dos palcos. Não tem mais show, não pode ter aglomeração. Mas tem novidade, né, Nisse? Você também migrou para as lives? Isso aí! Foi uma saída, né? Um socorro que nós conseguimos achar. Vai ter, Will, a minha live aí sábado, né? A partir das 16 horas. E já quero aproveitar e convidar, deixar um convite bem especial. É só você ir no YouTube, no Facebook, procurar Nisse Pimentel, que você vai ter a oportunidade de estar ali comigo, adorando a Deus, conhecendo mais das minhas canções, né? Que são três CDs. E aí eu vou estar cantando vários louvores e você é meu convidado especial. Vai ser um prazer muito grande ter você conosco. É uma oportunidade para o pessoal conhecer o trabalho dela. Aqui está sendo, tem só um trechinho. São três CDs, então é uma carreira muito grande, né? São muitas músicas que você vai poder aproveitar neste sábado, não é verdade, Nisse? É isso aí! Mas eu acho que esse convite pode ficar melhor se a gente encerrar com música, não é verdade? Vamos! Contar uma música que vai contar na live lá, para o pessoal já ficar preparado aí para curtir com você. É isso aí, vamos de tema então da live, que é Desperta. Desperta! Jesus virá desperta! 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 Jesus virá desperta! Jesus virá desperta! Jesus espera por você! Jesus espera por você! Muita coisa está pra acontecer! Me diz o que irás fazer! Saia desse mundo de horror! Venha para o mundo de amor, que é estar ao lado do Senhor! Desperta! 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 Jesus espera por você! É isso aí! Foi só um trechinho para você que quer ver o show completo, participar, ouvir todas as músicas e ver também de casa, é lógico. A Nisse faz de novo o convite! Quem quiser participar então, Nisse, convida mais uma vez! É isso aí! Procura a Nisse Pimentel no YouTube e Facebook e você vai ter a oportunidade de participar conosco! Mais uma vez, muito obrigada! Tá, viu? TVC! Prazer muito grande estar aqui com vocês! E conto com vocês, em sábado às 16 horas! É isso aí, Claudio! Está todo mundo convidado! Eu devolvo para você agora, Claudio, para encerrar o jornal! Mas vamos encerrar devagarzinho com música aqui de fundo, que é melhor terminar com a música da Nisse com minha voz, né? Nas mãos de Deus! Vamos trabalhar! Sadraque, Mesaque, Ea, Bente e Nego, passaram pelo fogo, mas não se queimarão! Porque estavam guardados nas mãos de Deus! Deus não permitiu que Faraó libertasse o seu povo! Todo o Egito enviou várias pragas pra que Faraó soubesse que o controle estava em duas mãos! Mas Israel ficou protegido porque estavam guardados nas mãos de Deus! A CIDADE NO BRASIL